Peço, secretário, que faça a abertura da ata da 29ª sessão ordinária. Ata da 29ª sessão ordinária, a 2ª sessão orientativa da 18ª natura da Câmara Municipal de Caboclo dos Unidos. Aos 17 dias do mês de setembro de 2018, às 19h, o ano de vacilou-se, ordinariamente, a Câmara Municipal em super-sede do Dr. Camino Rameiro de Costa, nº 38, do Centro, ônibus de artigo municipal sobre a presidência do vereador, Marcelo de Frenta dos Reis, secretariado com os ex-geriadores, Sérgio Roberto Azevedo, presentes os vereadores, Antônio Gossilhão, Francisco Cabernado, Antônio de Pinto de Pascunselho, Dicelda Silva, Geraldo Doutor Silva Silva, Roberto Anáudio Freitas, João Francisco Vieira, José Rodrigo Machado, Ronaldo José de Santo, Sérgio Delgado de Moraes, conforme a assinatura do Rio de Presenças, havendo com a ordem de mental, o senhor presidente de seu ascensão, coração do Pai Nosso, em Semília, desejou leitura da Ata do Rio de Janeiro de Nádia, no dia 3 de setembro de 2018, com argumento ao passo de multitudinalidade. O dia 17 de setembro, 19h, o seu vereador, Senhora Valdez, e mesmo secretário do Rio de Janeiro, da denavada presenciada, que após ter discutido a palavra, será por toda a cidade. Se tem discussão a Ata, os vereadores que concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovada a Ata pela oportunidade. Eu peço a senhora que faça leitura das correspondências, comunicações e projetos de leis. Oficio 198-2018. Senhor presidente, em respeito ao ofício nº 97-2018, encaminhado pelo Cabinete Luz, presidente da Ação Municipal de Carvalho de Minas, o presidente para apresentar a documentação requerida no requerimento nº 103-2018. Por fim, renomamos os votos elevados e estímulos e colocamos na disposição para eventuais descansamentos. Atenciosamente, geral, doutor Cacilio, prefeito. Oficio nº 202-2018. Presidente, cumprimentando o planejamento de menos pelo menos. Pelo presente, enviar o projeto de lei complementar nº 12, dia 14, do 9º do Sul. Dispõe-se uma alteração por quatro pessoas de administração direta no município de Carvalho de Minas, com o projeto de lei nº 12, que ratifica as alterações consideração do contrato do consórcio público de instituição e cooperação 30-municipal, menos para o tempo. Expressando a nossa presa e consideração, candidatamente, geral, das plantas, acima do prefeito. Oficio nº 218. Sua Excelência, Sr. Macedo, três vezes. A apresentação de votos do 2º Padre Mestre 2018, da Universidade Pública. Contextos Mundiais, documentos, lembrando o bem que eles podem citar a participação da sessão ordinária da Câmara Municipal, dia 24 de novembro de 2018, para a apresentação exposta da saúde, referente ao 2º Padre Mestre 2018, potencializamente, material, além de Cacilio, Secretário Municipal de Saúde. Oficio nº 218. A resposta de requerimento da Comissão Especial. Em respeito ao requerimento da Comissão Especial, nomeada pela Pontaria nº 208, 2018, de julho de 2018, criada com prioridade de apurar respostas e irregularidades das obras realizadas pela gestão da Comissão Especial, finalizada em 2012, para a construção da piscina térmica na Rua Romar da Costa Polinete, e a creche na Avenida Impermarela, desde conhecido o presente, para encaminhar a gobra do processo recitatório. Por fim, renovando os votos de elevado, estive a preso colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. que, anteciosamente, será o doutor da Ciclio do Efeito, o ouviço 10, 2018. Apesar do Presidente, conosco, o Jéssimo Primeiro, viemos através de respostas e educação nº 80, 2018, publicar a V. Exª, que esta solicitação já foi atendida em relação às solicitações nº 89, 2018, 91, 2018, 92, 2018, 94, 2018, 95, 2018, 99, 2018, comunímpicos e serão previdenciadas. Sendo que nos apresentam no momento, despedimos com protesta elevada e elevada, estima e consideração dos todos nós da instituição, no que vier necessário, atenciosamente, Carlos Antônio Nascimento, Secretário Municipal de Obras e de Estrutura Romana e do Nascimento. Convisto, nº 9, 2018, Sr. Presidente, em respeito ao requerimento nº 5, 2018, encaminhado pelo Poderídeo e vice-presidente da Câmara de Paulo Carvalho de Línguas, o Presidente para apresentar a orientação solicitada ao requerimento nº 5, 2018, importante destacar que os recursos públicos são recebidos pelas associações criadas pelos estudantes, conforme a Lei Municipal de 2019, 2013, sendo que nos critérios para o recebimento, valores disseminados pela referida associação, internamente, uma vez que não, para o município interferir nessa organização interna. Cabe ao município fiscalizar apenas o cumprimento regular, o termo de fomento e o plano de trabalho assinado, apresentando o cumprimento da associação, com direito público, repassar, ouvir, renovar os votos, elevado e ciberpreço, colocando à disposição para eventuais esclarecimentos, ator, atenção e a mente, já o ator da Silva Prefeito. Projeto de Lei nº 12, de 14 de setembro de 2018, dispõe sobre alteração de quatro pessoas de organização direta do município de Carvalho de Minas e estabelece outras providências, em alta conta da Silva Prefeito. Projeto de Lei nº 12, de 14 de setembro de 2018, atifica as alterações, consideração, consolidação do contrato de consórcio público, instituição e cooperação intermunicipal, com remédio para o tema, e se lembra, o melhor da plantação da Silva Prefeito. Nós temos aqui também o projeto de resolução nº 4, de 17 de setembro de 2018, que dispõe sobre a transferência de local para a realização de sessão solente. A Câmara Municipal de Carvalho de Minas e Alves, a Câmara de Vida, fica transferida para o Código Antônio Batista de Viz, do bairro Jardim Arreca, a sessão solente para a entrega de título de cidadão a horário, a realizar-se no dia 21 de setembro de 2018, a partir das 18h30. Artigo 2º. Esta resolução é o futuro na data de sua publicação. Na forma de venda, 17 de setembro de 2018, já era com o Marçano de Freitas Reis, presidente. Dando o conseguimento aqui na nossa reunião, peço o relator para lhe faça a leitura do parecer. O parecer, o parecer, o conjunto da função de legislação, justiça e reação, função de finanças, orçamento, ao lado de contas e patrimônio, proposição, projeto de lei nº 21 de 2018, objeto, dispõe sobre o expulso e cancelamento de cobrança tributária ou não tributária, estabelecendo o valor mínimo de dívidas tributárias ou não, para fins de ajuizamento de ação judicial, de execução fiscal e da outras providências. Ao novo, o poder executivo, relatores, vereador geral e vereador sério, parecer, o projeto de lei nº 21 de 2018, dispõe sobre o expulso e cancelamento de cobrança tributária ou não tributária, estabelecendo o valor mínimo de dívidas tributárias ou não, para fins de ajuizamento de ação judicial, de execução fiscal, competência, tramitação e código. O projeto se apresenta de forma adequada, ou seja, com o projeto de lei ordinário, estando redigido conforme as normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95 de 1998, é de competência municipal em face do que dispõe o artigo 36º da Constituição Federal, combinado com o artigo 171, inciso 1º da Constituição Federal, de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, cuja tramitação deverá ser ordinária, mas não terá nenhum pedido de urgência. devendo ser observado o bloco de maioleia simples para sua aprovação, conforme a evitação do artigo 83 da Lei Obranque Municipal. Trata-se de um projeto de lei onde o chefe do Poder Executivo pede autorização legislativa para cancelar a cobrança tributária ou não tributária, estabelecendo o valor mínimo de dívidas tributárias ou não, para fins de ajuizamento de ação judicial, de execução fiscal e da outras providências. cumpre sanitar que alguns créditos tributários ou não do município são de valores ínfimos, não se justificando sua cobrança judicial, cujos custos, onalários e custos processuais são mais elevados que os créditos, não justificando, assim, sua cobrança pela lei. Lá no outro está previsto no projeto a possibilidade de cobrar esses créditos de pequeno valor pela via extrajudicial. Por fim, sobre a possível renúncia de receita, entendemos não ouvir, pois, como dissemos, o custo para a cobrança de tais créditos é mais elevado que o próprio crédito. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do AGD-D nº 21 de 2018, devendo-lhe ser aprovado em sua forma original. Sala de sessões 17 de setembro de 2018, vereador-geral Lucas, relator da Comissão de Legislação e presidente da Comissão de Finanças, vereador Céu Roberto, relator da Comissão de Finanças, vereador Céu da Silva, presidente da Comissão de Legislação, votou de acordo com os relatores. Vereador Doutor Gabriel, formal da Comissão de Legislação, votou de acordo com os relatores. Vereador Doutor Gabriel, formal da Comissão de Finanças, votou de acordo com os relatores. Ata da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, orçamento, tomada de contas e patrimônio, aos 17 dias do mês de setembro de 2018, às 18 horas, na sala de sessões das comissões, reuniu-se as comissões, sob a presidência dos vereadores Silva Silva e Geraldo Lucas, presentes os relatores vereador Céu e vereador Geraldo Lucas, os vocais vereador Antônio Bielo e vereador José Munir, para apreciação e deliberação do relator referente ao projeto de lei do período 21 de 2018, que dispõe sobre o escuro de cancelamento de cobrança tributária ou não tributária, estabelecer o valor mínimo de dívidas tributárias ou não, para fins de ajuizamento e ação judicial, de execução fiscal e da honra dos providências. Com a palavra dos presidentes, abrigo o trabalho e determinada leitura do parecer de relatores, que votaram favoráveis ao projeto em sua forma original. O projeto foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a serem tratados, hoje o presidente encerrado os trabalhos, mandando a frase presente e a que vai por todos assinar. Sala de sessões, 17 de setembro de 2018. Vereador Geraldo Lucas, calatou na Comissão de Legislação e presidente da Comissão de Finanças. Vereador Célio Roberto, calatou na Comissão de Finanças. Vereador Liseu da Silva, presidente da Comissão de Legislação, votou de acordo com os caladores. Vereador Antônio Gabriel, com a palavra da Comissão de Legislação, votou de acordo com os relatores. Vereador José Bonito, com a palavra da Comissão de Finanças, votou de acordo com os relatores. Parecendo, conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a Comissão de Serviços Públicos Municipais. Proposição, projeto de lei número 19, de 27 de agosto de 2018. Objeto, denomina, rua do Distrito do Borja de das Pedras, de rua, vereador Vicente Palete, de Moraes, ao novo, vereador Geraldo Lucas, relatores, vereador Cervo Albaio Romero, e relator Ronaldo José. Parecido, o projeto inteiro, atroporido, vereador Geraldo Lucas, tem por objetivo denominar a via pública no Distrito do Borja de das Pedras. O projeto de lei e análise está denominado a via localizada no Distrito do Borja de das Pedras. Competência, tramitação e corpo. A denominação homenageará o ilustríssimo Sr. Vicente Palete de Moraes, conhecido popularmente como Caim, natural, de Japão de Oliveira, nascido no Distrito do Borja de das Pedras. Caim começou a trabalhar com a cozinha, construiu o ginásio, ajudando o pai na pecuária. Trabalhou ainda com o pai na administração da fazenda até o falecimento do mês. Vicente prosseguiu com o mesmo ofício até a sua aposentadoria. Muito católogo, com 30 anos, cuidou da igreja no Borja de das Pedras. Foi presidente da comissão de fundação da igreja. A aula começou em 1968 e terminou em 1972. Foi ministro da editalistia por mais de 20 anos. Foi um dos primeiros sócios da cooperativa. Exerci o cargo de agradecimento prático. Foi vicentino por mais de 30 anos. Queria advogada. Entrou na política quando Leila entrou o candidato sobre ele. Ele deu-se ao PRL e foi eleito vereador. Com seu auxílio calçava as vidas do distrito do Borja de das Pedras. Acompanhava os trabalhadores da prefeitura no serviço de execução de obras. Sempre procurou ajudar a comunidade e foi dedicado a mim. O código a aprovação da Código a Marela 5. Conclusão. Concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade mérito da proposição. Carmo dos de Minas, 17 de setembro de 2018. Vereador Antônio Gabriel, vogal da Comissão de Legislação, votou de acordo com os caradores. Vereador Gilberto Arnaldo, presidente da Comissão de Serviço Público, votou de acordo com os caradores. Vereador Sérgio Damião, vogal da Comissão de Serviço Público, votou de acordo com os caradores. Ata da Comissão de Legislação, Justiça e Ceração e Comissão de Serviço Público dos Municipais. Aos 17 dias do mês de setembro de 2018, às 18 horas, na sala de sessões das comissões, reuniu-se as comissões sobre a presidência dos vereadores de Seu e Jumé. Presente, os relatores, vereadores Sérgio Roberto e Arnaldo José. E o uso a gai de vereadora do governo da Sérgio Damião para a apreciação e deliberação sobre o parecido relator referente ao projeto de lei número 21 que denomina o golo do distrito do distrito do Jardim das Pedras. O vereador Vicente Valente Morales com a palavra dos presidentes abriu os trabalhos e determinar a leitura dos pareceres dos relatores que votaram favoráveis ao projeto. Passando-se a denomeração sobre o parecer apresentado, o projeto foi aprovado por unanimidade das comissões. O vereador Sérgio substituiu o vereador Geraldo Lucas na função de legislação. Esse é o outro projeto. que o vereador Ronaldo o substituiu na comissão de finanças. Nada mais da pena ser tratado o senhor presidente José Rosco Cavalos com andando o senhor da vara presente e ato aqui mais por todos e assinados. Carrocos de Mila 17 de setembro de 2018. Vereador Sérgio Roberto relator da comissão de legislação. Vereador Ronaldo José relator da comissão de serviço público. Vereador Silva presidente da comissão de legislação. Vereador Antônio Gabriel vogal da comissão de legislação. Contor de acordo com o relator. Vereador Júlio Roberto Arnaldo presidente da comissão de serviço público. Contor de acordo com o relator. Vereador Sérgio Damião vogal da comissão de serviço público. Contor de acordo com o relator. Doutor passando agora a segunda parte da discussão e votação dos problemas em pausas. O vereador tem alguma coisa a respeito dos projetos que serão votados em primeiro turno? Algum comentário? Então coloco em contação em segundo turno o projeto de lei número 10 de 29 de agosto de 2018 que dispõe sob alteração na redação da lei da lei inciso 4 do artigo 144 da lei complementar número 40 de 29 de 2010 modificada que ela tem complementado dos 53 de 33 de 2003 em segundo turno seu voto do vereador Lucas aprovado seu voto do vereador Sérgio aprovado seu voto do vereador do livre aprovado seu voto do vereador do trono aprovado seu voto do vereador aprovado vereador do seu voto aprovado vereador Mônio Gabriel aprovado vereador Nau aprovado então o projeto de lei número 10 foi aprovado por unidade pelo senhor vereador e será encaminhado ao poder executivo para sanção também de votação em primeiro turno o projeto de lei número 19 de 27 de agosto de 2018 que denomina rua no distrito do Borgardim das Pedras seu voto do vereador Nau aprovado vereador Antônio aprovado vereador Antônio Gabriel aprovado vereador do seu aprovado vereador Serginho aprovado vereador Betinho aprovado vereador João favor vereador Bolívio aprovado vereador Serginho aprovado vereador Lúcio é o outro projeto de lei aprovado por unidade em 21 coloco também em discussão entre o primeiro turno o projeto de lei número 21 27 de agosto de 2018 que dispõe sobre expulgo e cancelamento de cobrança tributária ou não tributária estabelecendo valor mínimo de dívidas tributárias ou não para fins de atributamento de ação judicial e execução fiscal da ONU da ONU das competências seu voto vereador Lucas aprovado vereador Serginho aprovado vereador I aprovado vereador João aprovado vereador Betinho aprovado vereador Serginho aprovado vereador do seu aprovado vereador não aprovado vereador Vitor aprovado então o projeto de lei número 21 também aprovado todas as unidades que os senhores vereadores em primeiro número coloque em votação o projeto de resolução número 4 seu voto vereador Serginho aprovado vereador Antônio aprovado vereador Nau aprovado vereador Antônio Gabriel aprovado vereador Diceu aprovado vereador Serginho aprovado vereador Betinho aprovado vereador João afagou vereador Luiz aprovado vereador Lucas aprovado vereador Serginho mesmo o projeto de resolução número 4 aprovado por unanimidade do seu vereador assunto de interesse muito vou começar com o vereador do seu serginho boa noite senhor presidente demais colegas vereadores aos que aqui estão presentes aos que nos acompanham pela rede social eu queria primeiramente parabenizar parabenizar os carros antigos do centro de domingo as folhas de leis do novo jardim no mundo está presente mas também quero os parabéns a todos se organizarem para que essa festa acontecesse eu queria também parabenizar a administração porque sexta-feira passada eu estive lá no pará e pude dar uma olhada no postinho de saúde com a aula que foi muito cobrada e graças a Deus em breve ela será entregue e pelo que eu pude ver está ficando muito bom só isso presidente mais uma vez deixarei agradecer ao Poder Executivo Temos com o governador Boa noite Presidente Boa noite novos colegas o pessoal que nos acompanha pela rede social São presidente é uma manifestação aqui hoje no plenário mais uma vez é de repúdio das atitudes desse atual governador do Estado de Minas Gerais Fernando Pimentel a cada dia que passa ele vem se tornando um dos piores governadores que Minas Gerais já teve à frente do Poder Executivo estadual ele a cada dia decepciona a população em Lira e quem o ajudou a chegar e representar o povo de Minas Gerais como chefe do Poder Executivo a dívida com os municípios já se aproxima de 8 bilhões de reais semana passada nós tivemos aí a notícia de carros já usados pela administração estadual tendo que ser devolvidos para a governadora por conta que estava próximo de não lidar com as dívidas que a atual gestão assumiu então teve veículos mais de 300 veículos que eram utilizados por servidores utilizados da maneira direta pelo povo também que Minas Gerais tiveram que ser devolvido prejudicando a administração praticamente essa não administração que Minas Gerais vem vivendo e sem falar do golpe que ele estava mais um golpe ele estava realizando outros servidores de Minas Gerais servidores que faziam financiamento abriu a linha de crédito e era para abater em seus salários ele realizava o abatimento mas não repassava o crédito para o banco então milhares de servidores teve seu nome negativado pelo SBC Serasa e chegando aí em valor aproximado de um milhão de reais então a gente viu por entender não sabe para onde vai tanto dinheiro e o que esse governador está fazendo contra dinheiro mas nós temos a sorte que nós sabemos que a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano ele não será mais o governador de Minas Gerais e nós esperamos uma mudança inconsiderável no cenário político e administrativo de Minas Gerais só esse presente no meu lugar o governador Bonito interesse público boa noite ao presidente senhores vereadores senhor presidente eu só queria fazer uma crítica aqui dessa festa de veículos que teve em Garmó que ontem sete e meia da manhã um trânsito no centro da cidade todo sacrificado sabe sacrificando todos os motoristas que circulavam pelo centro da cidade eu acho que tem que ser uma coisa mais programada e mais bem feita para não atrapalhar tanto o movimento da cidade eu considero uma festa que não tem importância nenhuma para o município e que atrapalha demais o centro da cidade eu acho um absurdo sete e meia da manhã o trânsito todo fechado na região central da cidade é só isso senhor presidente feliz público senhor presidente e os colegas vereadores todos que assistem pela cidade na Câmara senhor presidente eu vou lhe para amizar pela primeira encontro de folha de reis do distrito contra aqui nas pedras onde tinha várias foliões de várias cidades quero agradecer na rua para a abertura quero agradecer também toda a comunidade do distrito que tomou a alimentação para fazer o almoço e todos os cozinheiros o prefeito o vereador o vice o vereador o vereador o vereador o vereador e toda a diretoria da escola que recebeu os quatro dações mas aí muito obrigado vereador o vereador o presidente boa noite aos colegas vereadores aos colegas servidores aqui da casa para os colegas que está presente aqui nos honrando com a sua presença presidente gostaria para analisar também o arnaldo do encontro de carro ele é um dos que falam citar o nome dele que a gente paralisa toda a comunicação organizadora dos participantes que o arnaldo estava assim a frente de tudo e eu vi carregando uma coisa correndo atrás de uma coisa e de outra então a gente deixou para analisar então foi um encontro quase os outros anos anteriores claro pelo tempo da chuva mas foi um encontro muito bonito para as pessoas participarem na festa deixar registrado também o presidente a comemoração dos 155 anos da nossa paróquia que é comemorado o ano a festa da nossa sra. das luz do Senhor do Jesus então a gente tem que só paralisar o padre Jorge pela exposição que está tendo perante a nossa paróquia e paralisar também o João nosso vereador o João disse eu a comunidade do distrito pela festa de Curio de Reis o pessoal que é o gestor da organização depois que o vereador nosso colega foi o João foi uma festa pela primeira de muitos que virão se Deus quiser e o de Santos ele está abençoado é só o senhor presidente muito obrigado boa noite senhor presidente todos os colegas vereadores todos os que nos assistem pelo site da câmara e todos aqui presentes queria deixar registrado aqui senhor presidente o convite que eu tive essa semana passada de uma visita lá na Copa Brás feito pelo ex-gerente ao Max uma pessoa que deixou muitas amizades da cidade que teve os funcionários lá teve o prazer dele administrar aqui para lá por 15 dias onde fez muitas visitas e com grandes amigos da cidade e fui muito bem recebido lá para os ex-funcionários os funcionários da Copa Brás lá os amigos que eu deixei lá e foi muito cobrado lá foi muito cobrado lá pelas as roupas quebradas geralmente estão todas quebradas lá tirei até umas fotos lá para alguém quiser ver e o possível com aquela associação dos matricultores vai ter lá a preocupação deles é essa período de chuva agora muito trânsito pesado na estrada lá onde vai trazer grande transtorno na chegada de boa prazo e queria deixar registrado também a deu uma passada lá na rua São Geraldo no Botifate não quero criticar o prefeito o secretário de obras deixou minha indignação aqui acho que com a Safina Ignacio Neto acho que ela o serviço dela para falar a verdade acho que não ficou de boa qualidade onde as moeiras lá já está toda quebrada vamos quebrando tudo em volta das moeiras muita terra meio fim quebrado já acho que ela vai ser responsável para essa obra já está na hora de fazer as cobranças onde vão ficar pior ainda essas obras que foram realizadas uma boa noite a todos Senhor presidente senhores vereadores pessoal que assiste pelo site da Câmara boa noite a todos eu sou aqui presente boa noite boa noite eu sou brasileiro eu primeiro lugar também gostaria de parabenizar meu pessoal da organização do primeiro ponto que foi a cultura aí e achei muito bonita a festa. Também, eu já fiz uma indicação, a indicação não passa o pé nada mais, mas eu fiz a indicação por escrito e estou fazendo o pé realmente, a respeito daquela via ali na saída do Jardim até o bairro habitacional, o bairro Zé Leite. O vereador Betinho já fez a indicação há pouco tempo e ali está perigoso aquela saída. Então eu gostaria de deixar isso registrado aqui nessa casa e não se for uma matéria de jornal, para chamar a atenção da administração porque a administração está sabendo, a secretária de ordem está sabendo, ali ficou muito estreita aquela via para lá fora ali e segundo informações, tem mais de 50 famílias morando ali. Aumentou muito o trânsito ali, de pedestre, da saída do Jardim ali do bairro de Fátima, até o bairro novo lá. Então a tendência ali é aumentar mais uma libra, porque o bairro é muito grande e o pessoal, essa semana, várias pessoas encontrando aquela trecha ali, me cobrou. Ali o perigo, principalmente a tarde, devido a um trânsito, caminhão do mar, o pessoal vem sempre isso ali, o pessoal que mexe com o lavoura do mar, o pessoal que trabalha na cidade. E realmente ali é perigoso, que elas correm ali, dentro da saída da cidade, dentro do estreito, então é difícil. O que é para bola, o motorista vai achar ruim, mas é para a segurança da população, dos pedestres ali. Então é reforçar essa indicação aí também que é verbalmente. E também gostaria de lamentar a morte da senhora Vicência, quase ninguém conhece a dona Vicência, mas ela é conhecida popularmente, uma cita lá, pouco de estriburadinho. É uma coisa do Fabinho do Bairro, que ela é muito grande, acho que eu vim a fazer agora em outubro, nos 93 anos. Um dos anos vivia, que é uma família grande, uma família muito querida daquela região ali, lamentar a morte que já foi igual a hoje, já se apontado na manhã de manhã. Com relação à rua São Geral, realmente concordo com o vereador Serginho, por ter acompanhado ali de perto. Alguns moradores ali sempre pedirem o bolado, realmente ali foi um problema mal feito. Foi feita uma roupa de louvor lá que a água não chega, está virando vicinão, próximo do número, me parece, 451. Então tem que olhar e resolver a questão. Foi feito uma roupa de louvor também, do lado do 451, onde a água passa por cima, levou até o morador a quebrar o veifinho para a água sair. Então são coisas que tem que olhar mesmo, apesar do que a obra está na garantia. A questão das danificações nas roupas de louvor, está tudo tranquilo. Agora, a empresa, ela segue o correto. Quem fez o correto deveria ter pensado no caso daquelas roupas de louvor. Segundo, um funcionário da empresa, que eu não me lembro o nome dele, eles passaram para o poder executivo que não funcionaria. E, inclusive, foi feito um arrimbo, ou melhor, um arrimbo de terra mesmo, que a chuva já levou quase tudo. O passeio, até essa semana, com essa chuva, eu não estive lá, mas o passeio, porque se eu não for embora, em breve, eu vou embora. Então são coisas que a gente tem que ficar vendo, porque, na verdade, aquela terra foi colocada de maneira, não foi uma boa adaptação, nem nada. Então, eu acho que a prefeitura tem que tomar essa covidência lá. Só pra falar aí, tava terra pra me falar aqui, passei batido aqui. Também tô preocupado com a situação aí, dessas obras aí, inclusive, lá na Gerais também, deu um problema de posto no asfalto lá. E, cobrei do prefeito hoje, e tive com a linha, a engenharia da Caixa já vem no dia 5, agora de outubro, tá marcado, agendado, pra vir aprovar as obras, né? Então, eu falei com ela que faço questão de comprar essa engenharia aqui, principalmente na Formiga, que na Gerais foi uma indicação minha, na longa, é uma, uma luta, que foi pra vir, conseguir, aquela verba ali naquela região. Então, é, a gente já tem defeito, realmente tem no passeio. É, na Formiga não tinha lá depois terminou, mas, se os outros tem lá, com certeza também vai ter também, né? Então vai ser dia 5, né? Então ela vai estar aqui. Bom que isso, os vereadores também, que, né, ficar atentos sobre isso aí, com certeza vai ser parte de fato, né? A gente vai ver se a engenheira vai provar essas obras aqui do jeito que foi terminado. Só isso, presidente do Ricardo. Com relação ao pai lá, na saída do Bonardi, eu, infelizmente, faço parte de um grupo, o Bonardi, infelizmente, faço parte do grupo político do prefeito, mas tem uma hora que a gente tem que indicar. Eu acho que está faltando mais critérios na aprovação de loteamentos ali em Capão. No caso daquele bairro, foi asfaltada aquela via, uma via que tem um trânsito maior do que a energia 270, como a via, pode estar dentro também na área normal, mas ela não tem espaço, só que a gente passeia. Então, tem qual é esse critério ao provar loteamento em Capão. É, que é loteamento, né, um bairro todo voltado pelo grupo, questão social, né, a gente voltou aqui nessa casa. Os tamanhos dos lotes, então, aquele asfalto, embora ele não esteja dentro do loteamento, foi um acordo que teve com a prefeitura deles fazerem aquele asfalto até no início daquele asfalto que já tinha ali no bairro da Sé. E ficou esse detalhe, que eu acho, não sei como vai fazer, lá não tem, o pedestre tem que andar bem da via. Então, eu acho que está faltando mais critérios nessa questão aí da aprovação dos loteamentos. Ali é perigoso, tem hora que você cruza ali com o carro, você tem que parar, porque senão vai ficar ali. Então, eu acho que tem que parar o pedestre, o pedestre não tem onde ele, ele subiu aí, do lado, ficou coladinho, um assalto coladinho na seca de aranha. Agora, não sei como vai fazer, né, o serviço já está pronto. Ali a tendência é de cada vez mais aumentar o fluxo de veículo, né, todos sabem do movimento que tem o pedestre moradinho. Tem caminhões, parece que até carreiras devem circular lá, porque tem um comércio bom moradinho. Então, essa preocupação aí, eu acho que o Poder Executivo tem que tomar mais providência, não sei quem que olha essa parte lá, mas atualmente tem que olhar com carinho. Porque depois da obra pronta, caso um transtorno, está lá, tem esse confronto da obra. É sobre, nós estamos falando de insolação geral lá, pelo que eu concordo com a sua fala que você falou aí, parece que não foi compactada a rua do jeito que precisava. Você vê que está batendo o chão todo, que a água está entrando por baixo, que vem lá do outro lado, nas ruas de novo, entendeu? Pela terra que foi colocada, mas com um saio, foi colocada, mas com um, nos passeios. Você vê que quando começa a chover, o passeio dela vai morrer. Então, se tiver confronto, não sei se está pronto o passeio, porque é muito fino, a espessura do passeio lá, entendeu? E com pouco tempo vai estar tudo quebrado. E sobre o muro de arrigo que está fazendo lá em frente, a casa, acho que a casa do Podega, né? Você vê que todo mundo aqui, você vê que ele está comendo todo o muro lá, vai suportar até quase colocar atrás dele. E pelo que a gente entende de uma obra, ele parece que está bem fraco, bem estreito, bem mais fina, pequena, espilar, entendeu? Porque vai ter que ser colocado uns 10 que eu vou tirar, de 10 atrás desse sarrinho lá. E o lance que a coisa aconteça está de olho. Isso mesmo é o que eu ia falar. Presidente, eu entendi o serviço dessas obras, eu entendi e falei muito sobre a topografia das obras. Sempre olhei e falei sobre a topografia desse, você pensa para o Inácio mesmo. Infelizmente, ficou assim, pode ser um projeto que tem dificuldade, mas ficou assim, eu cheguei lá um dia, ele estava falando que não precisava fazer a topografia. Eu acho que se eles têm uma obra, se eles falaram topografia, eles têm que ter a topografia. E também cozinhar a rua em Santa Luzia também, então o problema é sério, é preciso de uma boeira lá do gente. O pessoal teve que abrir, porque a água estava invadindo as casas das pessoas, hein? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, ficar em cima, buscando, e as coisas que fizeram, principalmente as empresas que nas unhas. Porque eu acho que os serviços eram de pesma qualidade, infelizmente. E, para complementar, existe o problema daquela outra rua que desce, não sei qual o nome dela. Foi feito o asfalto, fez o meio-fio. E está descendo aquela grande quantidade de terra, parando tudo lá na São Geral. Eu me esqueci o nome daquela rua. Santologia? Não, é uma que porta a Santa Luzia e a São Geral. É um pedaço de ouro que foi asfaltado, mas não tem bem-fio. Então, a terra está vindo toda para a rua em São Geral. O microfone está bom? O vereador é o nome do turismo público. Boa noite, sou vocês. Novos colegas do vereadores. Estou bem-vindo. Eu sou o Cernal, estou acompanhando pelo site da Câmara. Queria só, presidente, planejar o Paralma Nacional do Carmo, professor do Padre Jorge, pelos 155 anos. Falar que esteja presente na missa no final de semana, o Padre Jorge Cervano. É uma pessoa muito abençoada. E o povo de Carmópolis está muito entusiasmado com este novo quadro. E Deus abençoe a ele e a força para ele nessa caminhada. Que seja o nosso guia espiritual. Que Deus proteja ele. Também parabenizar a comunidade do Monjagem das Pedras, pelo primeiro encontro com o Folha de Reis. Não pude estar lá presente também, mas tive formação que eu me formo a festa. E essa festa deve continuar sempre em outros poblados também. Que possam ter essa oportunidade. Essa festa deve ser valorizada no Brasil. Como o Congrado, que no final de semana também vai acontecer aqui em Carmópolis. Que possamos ter uma brilhante festa. Só isso, presidente. Vereador Eduardo. Boa noite, senhor presidente. Seus colegas vereadores. Eu quero tornar, me lembrar da comissão de trânsito. Ali no espaço. Ali na academia. Eu precisava dar uma placa. Eles vão esquerdo em carro. Direito em carro. Os pediatos não tinham de passar. Aí eu estou pedindo a vocês que, se não tem jeito de vossa excelência, cobrar para mim da comissão de trânsito uma placa lá. Que existe isso. Qualquer hora não vai ter um acidente de nenhum triste lá. Eu não quero fazer isso aí. Muito obrigado. Essa questão do trânsito, né? Nós convidamos aí comissão de trânsito para vir até esta casa. Infelizmente, nós não tivemos nem resposta, mas iremos continuar cobrando. Então, finalizando o assunto desse público, eu também gostaria de parabenizar o terceiro encontro de carros antigo, embora eu concordo com a fala do colega vereador Bonito, que deveria estabelecer alguns impérios com relação ao fechamento do trânsito na Avenida Américo Paulineira. Realmente, eu também passei por lá cedo, já estava fechado. Eu acho que tem esses fatos negativos, mas é uma festa que a população gosta. Ela movimenta a cidade. Eu, particularmente, estive lá no domingo, na parte da manhã quase toda, e várias pessoas chegam perto da gente, elogiando, mesmo sabendo que o poder público não teve participação naquela festa. A participação é um poder público. No caso, a liberação do Alvará. Não existe dinheiro público investido nesse evento. Por isso que eu parabenizo os organizadores. Eles fazem a festa e eu até irei procurar uns organizadores para estar mencionando aí no nosso jornal, como que é feito aquela estrutura, se é um recurso de cada um do grupo, se existe alguma pessoa que vede mais. Então, quero estar olhando isso e depois estar comentando aqui. Mas é uma festa bonita. São carros antigos. Eu, por exemplo, gosto muito de um jipe. Eu tinha um jipe parado ali próximo da loja do Enquete, que me chamava com muita atenção. Tinha uma caminhonete também, da pessoal lá do Sarai, do Oliveira. Caminhonete muito bonita. E, sim, são vários veículos. Então, fico aqui também com os talentos, com os organizadores desse evento. No mundo livre, nós temos escrito aqui o Edson. Edson. Por favor, pode ligar primeiro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu estou aqui porque vocês estavam falando de festa. Acho que essa é boa cidade. Mas tem um problema muito sério para quem mora naquela parte, lá com uma de sol perto do do que você não entende ali. Porque na segunda-feira você sobe ali, você não sabe se a gente é victória, se é ladrinha e se é matéria. O que a gente encontra lá, vai e não tem parte do paparalho. As meninas estão no paparalho, né? Não pode. Pode ter as pernas. A pessoa deve ter um pouquinho de... O doutor também, né? Educação para qualquer lugar. Então, olha o que a gente tem a gente fazendo. No caso do baleiro ali. Desde quando ele teve que escavosa, tem uma casa ali em frente do melão ali, que está fechada. Ali pode ser um meditório. Porque ali no lugar, na festa, vai ter um trânsito e tem que soltar, né? Ali vai lá para fazer um bio de cimiqueira. Às vezes eu deixo a barilha, tem que fazer um bio doido. Mas tudo cimiqueira. E quando a pessoa estiver realmente, a gente tem que ter falado, né? Então, vocês estão aqui esquecendo para dar uma olhada aqui na barilha. Por quê? Quando a sola chega aqui na segunda-feira, um ou dois morrinhos, né? Tem violência. Outra coisa também com relação ao que ele fala, é só dar reta a pé. Não sei quem é que faz caminho lá, eu faço. A coisa que eu vejo lá, o pessoal está achando que a reta a pé é atada de lixo. Joga e puxa do lado da pista. Joga a lixo até ali embaixo para todo mundo usar aquele lixo. Não existe lá, é o escape. Quem participa, joga. O problema é o seguinte. Alguém de consciência intermediária, eu estou pedindo para limpar. A lixa, a imposta, logo no começo, fica cheia de entulho. E o entulho pode ser útil até para, se eu sei, reciclar ele e dar a linha. O pessoal que tem baixa renda para construir algo no cimento. E deixar fora. Então, para quem gosta de esporte, não estraga a reta a pé. Porque o treino pode ser bom. O nosso emprego é difícil, né? O pessoal gosta de andar para caminhar, a luta corre. E outra coisa para mim que, já para falar demais, não vai ter o outro. O Gabriel falou sobre isso aqui. Sobre nó de suído. As pessoas acham que nó de carnal deve ser. Joga um ator de lá. Quando falam o que que tem aí, né? Aí, chega aí de noite, ela arranca e raja, ela tem que cá de frente. Não está me lembrando. E a gente, a gente está, ela vem da lixa, a gente está usando aquele isto. Lá jogaram a gente foi para matar. Não tem jeito. Lá em casa, um jeito, quando eu vi, não tem coisa. Porque nós achamos que é um rato lá na manhã. Lá na manhã aqui. Mas é criar, né? Isso é corrido. E outra coisa também que a gente vai lá. É... Se o elote sujo mais, assim, se chama atenção. Quando ela não for lá, a partir do momento que dói no monstro dele, ele vai de fato. Então, por que que não vai? Ah, eu não vou lembrar qual é a colega. A colega é essa aí. Coisa, sabe? O caderno é quem tem educação. Eu acho que essa é a lei de preço. Eu acho que o preço dele passou dois vezes a educação. Então, é o que tem que falar. O preço da parte de vocês. O preço que se desceram ali, além de ter esse contexto que já está lá, é o que tem que falar, a gente está cheia lá. Então, respeito lá. Obrigado, professor, por participação. O que eu tenho a dizer, em relação a... Esses transtornos, principalmente aí no... Na rua do São José, né? Eu acho que falta realmente a função do banheiro. É... Além das possibilidades. É... Porque... Né? Essa casa já cobrou muito. A respeito do banheiro. É... Existe a promessa que o prefeito construiu. Mas até hoje, né? Não construiu. E nós estamos aguardando em que realmente construa os banheiros. Outra coisa que você falou. Realmente eu concordo com você. É a falta de educação de algumas poucas pessoas da cidade. O Cezão faz coleta de lixo. Toda cidade. E infelizmente, não tem gente que coloca o lixo dentro do carro e vai jogar nesses locais. A cidade de Maria da Estrada, a Véria é um local... É. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de ver um cidadão, parou com a minha mente, para baixo da residência da Casa do Antônio. Entrou com a elders ré e desperdou o lixo lá. Só que eu tava fazendo caminhada e eu vi. E liguei o pessoal do Cezão aí e essa pessoa foi multada. É... Então existe essa falta de colaboração, essa falta de educação. É o caso também do NG270, aos coqueiros, que sempre foi um verdadeiro lixão a céu aberto ali. Então, a equipe dos primeiros da paz, a qual eu parabenizo aqui, eles fizeram um mutirão de limpeza por conta deles, retiraram todo o lixo que estava ali, passou a máquina, isso aí tudo com recurso deles, o Cezar apenas recorreu o lixo, mas ficou muito bom lá, eles vão colocar a máquina, o Cezar não vai colocar, e existe, a ideia que eu frequento muito na turma, é de eles estarem colocando uma câmera lá no alto daquele pouquinho, e nesse intuito que foi mutirado lá, duas pessoas foram notificadas, porque achamos o cartão de crédito de uma pessoa, e conta de semi que outra pessoa não foi passada por o Cezar, e essas pessoas devem ter sido notificadas. A questão do Lóis Sumas também, a prefeitura tem cobrado, embora eu ache que um pouco de barra ainda, mas teve pessoas que já foram notificadas, e eu vou ter um olhar, na declaração a semana que vem, mas eu como as pessoas que estão aqui, e eu faço um olhar para lá, Não é só problema, mas eu não tenho uma coisa agora. A manhã o que eu falo com isso? A pessoa também não tem uma dúvida que eles moram no ano? Que elas falam na chegada, eles entendam que o que nem vai chegar lá noguer na thereisca vilão e fogão, por que as pessoas, A casa está fechada. O barracão que é para conhecer também pode ser o lugar que pode trazer muito longe. Não pode ser a mão do fundo. É isso? Também é. Também a viagem que você quiser colocar uma luz lá, algum fogo, alguma coisa para eliminar aquele. Aí pelo menos dá uma seta. Tá bom, obrigado. Tá bom, tá bom. Quando ela tem essa casa, ela realmente, o imóvel ali, aquele que fez o relógio numa parte da prefeitura e o poder público já tem corneta de obra para aquele local que em breve a população camontolitana saberá o que será feito ali. Nada mais deve ser tratado em certa exceção, convocando a todos os governadores para a próxima reunião, ordinária, segunda-feira, às 19h. Uma boa noite a todos.